Música Aquele espalho é caída, ele vê a luta, mexer na ferida Por onde se engana o coração, se encontra a saída pra vida Tempo de ver que é maldade, o mar pelas horas do chão da saudade Vambora, vambora, contradição, o tempo que pôs essa dor nessa conta É quem descontar, passe de amor no mundo e o show que vai Soltar a garganta, deixa pra trás O que te entristece, desce, eu sei E mais, soltar a garganta, deixa pra trás O que te entristece, desce, eu sei Música Aquele espalho é caída, ele vê a luta, mexer na ferida Por onde se engana o coração, se encontra a saída pra vida Tempo de ver que é maldade, o mar pelas horas do chão da saudade Vambora, vambora, contradição, o tempo que pôs essa dor nessa conta É quem descontar, passe de amor no mundo e o show que vai Soltar a garganta, deixa pra trás O que te entristece, desce, eu sei E mais, soltar a garganta, deixa pra trás O que te entristece, desce, eu sei E mais, soltar a garganta, deixa pra trás O que te entristece, desce, eu sei E mais, soltar a garganta, deixa pra trás E mais, soltar a garganta, deixa pra trás E aí E aí E aí E aí E aí E aí